Muito bem, muito bem, muito bem, tá gravando ali, tá gravando aqui, tá gravando em tudo, tá gravando aqui, tá, tá gravando em tudo quanto é lugar. Respira e vem comigo. Grauuu! Olá, amigos, eu sou o Marcinho Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desta bagaceira. Essa bagaceira de canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Lembrando que de segunda a sexta às 18 horas, o horário do Brasil, tem vídeo... E só. E acaba aí. A partir de agora, o vlog tem seu próprio canal. Olá, amigos, eu sou a Kika. E eu sou o Márcio Guerra Canto. Bem-vindos a um novo canal... Que Canto? Vlog. Ficou bom, meu bem, ficou bom demais. Uuuuuh! O link para o Kikanto Vlog está aqui embaixo na descrição. Só falta Elane Martins aqui no vídeo da Aline Barros. Todos pedindo Elane Martins. Cadê, Márcio? Não sei, não sei. Márcio, reage a cantora Elane Martins. Tô reagindo! Márcio, fala da Elane Martins. Tô falando! Apesar da gente brincar aqui, né, com esses bordões, né, do canal. Tô reagindo! Tô falando! Na verdade, esse aqui eu já assisti pra poder botar aqui pra vocês coisas interessantes, pertinentes e que eu acho que não terão problemas. Bom, primeiro vamos conversar com esse vídeo aqui, que é Ela Cantando Dentro do Carro. E esse vídeo foi gravado ontem, ou foi postado ontem, dia 12 de maio, Dia das Mães. Então vamos ouvir. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer, papai do céu. Proteja a mamãe, ela me deixou viver. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, tem remédio na hora da dor. Mãe, nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco para te agradecer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer, papai do céu. Proteja a mamãe, ela me deixou viver. Um beijo. Corre lá na sua plataforma preferida. Ouça essa canção e seja abençoada. Espere dia 12, tem clipe. Linda flor, lindo, maravilhoso. Vocês vão amar. Um beijo. Hoje é dia 13. Hoje é dia 13 de maio. Então cadê o linda flor? Será que já saiu? Vamos ver aqui hoje. O que tem aqui hoje? Ah, é esse videoclipe? Elane Martins, linda flor. Acabou de sair. Esse vídeo aqui é da MK Music. Eu não vou colocar aqui para não ter problema no canal, para não perder esse vídeo, tomar um strike, copyright, qualquer coisa do tipo. Vocês já sabem dessa história, eu tenho falado isso em quase todo vídeo. Depois assistam lá. Eu vou só assistir um pedacinho aqui, mas não vou mostrar para vocês. Vamos para frente. Final. Bacana. Depois assistam lá no canal MK Music. Apesar da gente não ter aqui uma parceria para poder usar os vídeos, e apesar de eu ter problemas de copyright com a MK Music, não tem problema para mim em divulgar o canal deles. Nenhum problema. Seria ótimo se eles agissem da mesma forma e não me dessem copyright também. Deixassem homonetizar o vídeo à vontade. Mas, enfim. Então a gente já assistiu o vídeo todo, agora eu vou começar de novo do início. E vou puxar, vou pescar aqui algumas coisas que acontecem com a voz, para poder mostrar para vocês essas coisas, essas curiosidades sobre a voz. Vamos lá. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Aqui. Aqui. Primeiro já dá para ver, né? Essa mudança que ela faz aqui. Vejam que há uma mudança no som da voz, há uma mudança no timbre. Aqui, ó. Minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. De novo. Papai. Vejam que ela está passando pelas mesmas notas. No começo, na hora da flor, e agora ali passeando pelo mesmo espaço, né? Pelas mesmas notas, ela está fazendo essa mudança de voz aqui também, na mesma região. Papai do céu, e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Voz embaixo, plena, inteira. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, tem remédio na hora da dor. Mãe, nos... Vejam que aqui ela fez diferente, né? Percebam a diferença de ataque da voz. Aqui, ó. Proteja a mamãe, ela me deixou viver. Olha lá. Bem na frente. Mãe, sinônimo de amor. Agora vai vir para trás. Mãe, tem remédio na hora da dor. E agora vem bem para trás. Mãe, nos... Corre de pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco para te agradecer. De novo, ó. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti. E hoje quero agradecer. De novo, de novo. Papai do céu. Proteja a mamãe, ela me deixou viver. Beleza. Um beijo. Bom, para quem está começando a fazer essas transições, isso pode ficar muito cansativo. Dá, de fato, um cansaço em quem está fazendo essa transição o tempo todo. É como se você tivesse aqui um muro na sua voz. Você está vindo nessa direção, está ficando agudo, agudo, agudo. Aí vem esse muro. Você precisa pular esse muro e continuar com a voz do outro lado. Posso usar o celular mesmo. Tem aqui, ó. Esse pequeno muro, tá? Mais ou menos isso aqui. Aí você vem com a sua voz aqui do grave para o agudo. Aí chega aqui e tem esse muro. Que é essa mudança de voz. Aí passa para o lado de cá. E aí segue com uma voz diferente. E vem esse muro e volta para cá. Onde há essa quebra na voz. Vem para cá e quando volta, quebra também. Quebra. Faz aquele... Com exercícios de canto, você vai diminuindo o tamanho desse muro. E vai ficando cada vez mais fácil, mais rápido, passar por essa transição. Você vai fazendo exercícios, vai ajustando aqui essa sua passagem de voz. E ela vai ficando mais sutil. Quem está aprendendo a cantar e tem essa mudança muito acentuada, tem que fazer exercícios para diminuir, para que não fique tão evidente esse som. Até porque isso, além de ser um pouco cansativo para quem está cantando, dependendo da música, você vai ter, em vários momentos da música, essa passagem te atrapalhando ali, né? Você tendo que lidar com esse sobe e desce desse muro. Isso, além de cansativo, pode gastar a sua voz. Que é aquela sensação de que você cantou uma única música que tem isso. E daqui a pouco você já não tem mais voz para cantar nada. E foi muito bom usar aqui a voz da Elane Martins como exemplo. Que ela passa... Essa música, então, ela passa várias vezes por essa região. E é bom ficar atento a isso, para não gastar a voz. Que não deve ser o caso dela, porque eu já ouvi umas outras músicas aqui com ela. E ela canta pra caramba. Cadê o canal da Elane Martins? Vamos lá no canal dela? Vamos, eu não sou inscrito? Ainda não. Vou me inscrever agora. Aqui, ó, 91 mil inscritos. Daqui a pouco está ganhando a plaquinha de 100 mil, hein? Me inscrevi? Cliquei no sininho. E depois você dá um pulo lá. Se inscreva no canal da Elane Martins, oficial. Mas antes de ir pra lá, se inscreva no canal aqui. Clique no sininho daqui. Faça parte da nossa família canto. Deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais. E espalhe a nossa semente. Eu usei esse vídeo pra mostrar aqui pra vocês essa passagem, essa coisa toda. Mas eu também assisti outros vídeos da Elane Martins. Ela canta com muita força, muita veracidade. Eu não digo força na voz, é forçando a voz. Eu digo força na energia, na maneira de cantar com força, com vigor e com muita emoção. Eu não vou colocar vídeos aqui porque a maioria pertence à MK Music e eu não quero tomar copyright no canal. Eu assisti algumas coisas aqui dela e realmente é emocionante assistir, ouvir e se deixar tomar pela atmosfera criada pela voz de Elane Martins. Mas essa evidentemente é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Deixa aqui embaixo o seu comentário. E claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Lembrando que de segunda a sexta às 18 horas do Brasil a gente tem vídeo aqui. E eu acabei na hora certinha. Tá na hora do almoço. Tô com fogo. O que mais que eu ia falar? De segunda a sexta às 18 horas do Brasil tem vídeo no canal e no fim de semana não tem. Se quiser ver vídeo agora no estilo vlog, vá no nosso outro canal, o canal Que Canto Vlog. Se você gosta de vlog. Se você não gosta desse tipo de conteúdo, que não é esse aqui, de música, nem vai lá. Bom, já falei demais nesse vídeo. Eu sou o Marcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui. Fui.